Carapuca Afura sua Vendo um W aqui, sobe esse NW aqui É onde eles estão Agora saí de cima deles, mas vocês estão ali pro seu E Tapa o seu E, tapa o seu E Cata esse cara, mata esse cara, mata esse cara, mata esse cara Você tá aqui no meu ping, você tá indo a furaninha Tá, mata esse cara, mata esse cara, mata esse cara Tira o tapete e sprintaram, tá indo a furaninha Tá, olhou pra mim? Não, tô olhando pra você Beleza, espalha pro tabu, espalha pro DAPU Espalha pro W, espalha pra cidade Tô ouvindo, tô ouvindo 3, 2, 1 Menta aqui na parede agora Muito grande, muito grande Beleza, beleza, beleza Espalha pro W um pouco, espalha pro W um pouco Não puxa, não puxa, não puxa Anda pro W, anda pro W um pouco, anda pro W um pouco Não puxa, não puxa Vem dano pro N agora, vem dano pro N aqui Vem dano pro N no meio deles Vem dano pro N e pro N agora Vem dano pro N, anda pro N Olha pro N e N, olha pro N e Vem dano pro N e N Lá no N e N 3, 2, 1 Hit a N agora Hit a N agora Hit a N e Dip Hit a N e Dip Hit a N e Dip Beleza, beleza Mantenha pressão no QW dos caras mais de vocês Mantenha pressão no QW dos caras mais de vocês Puxando pro N Preparam no S e na gente agora Abdem a arma, abdem a arma Logo, vem puxando pro NW Mantem pressão puxando mais pro W Mantenha pressão puxando pro NW A gente vai dar o último gauge nos caras aqui agora Em 10 segundos Vem puxando pro NW Último gauge no NW aqui Em 8 segundos Vem puxando pro NW Puxa pro NW Com o chão puxando pro NW No N e N w 5, 4, 3, 2, 1 Finaliza NW agora Finaliza NW agora Finaliza esse cara no N w Tem muitos caras aqui no N w Finaliza esse cara no N w Beleza Vem puxando pro N aqui Cateão por um Vem puxando pro N aqui Cateão por um Aqui, aqui, aqui! Give me see, give me see! Ah, alguém me ajuda pra matar esse cara aqui, ó! No espinho, no espinho, holofol! Vpn, 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 vpn Mata esse guarda aqui, mata esse guarda aqui, mata esse guarda, mata esse guarda, mata esse guarda Dropa no bag aí, 3, 2, 1, dropa no guarda Faz o clap aí no guarda também, mano Cuidado na frente aí, tá, rapaziada? Mata o guarda aqui no SW, mata o guarda aqui no SW A gente matou já? Matou um, mano, mano Esse é o bomb de Siege, tá? Esse pé Beleza, beleza Ó, meu GA fica ligado, vê se eles estão no guarda ou não Eles estão vindo pelo Zig Zag, tá? Tá, senão o meu Arcana de uma mão fica ligado, tá? Beleza, beleza Ó, o bomba deles tá onde? Ó, tem um bomba no meu NW, tá? Tem bomba no meu NW, tentei um cara, manda um do meu NW Currururuu, curruruu, currurururu, currururu rurucura NW currurururururuw Eu falei que tem bomba NW, rapaziada Currurururururureururururururururururuvrurururururururururu Vem ps2vетьfefefefefefefefefefefefe Vem pro sul, vem pra sair da fazenda, vem pra sair da fazenda, entra na fazenda aqui, entra na fazenda Entra na fazenda aqui, entra na fazenda E vem por... Quem mais jogador aqui vota mano, entra na fazenda e vem por... Entra na fazenda e vem por... Mata o Cidguardo aqui, mata o Cidguardo aqui, mata o Cidguardo aqui Ó, cuidado com a parede, cuidado com a parede, cuidado com a parede, tá? Vem passando pro N aqui, vem passando pro N aqui E olha pro NW aqui Ó, vamos entrar lá no Double Mage Beleza, beleza, vamos entrar no Double Mage, fechou Ó, eles tem esse bomb, quando o bomb me disser no Cidguardo, só abre o demor, mano, por favor Eu perdi tipo... Três caras em A Tua, mano Mata os lugares aqui, mata os gara O bomb passou pro N aqui, tá?! Eles tão por cima da parede Tá, tá ligado .. Tchau Luca, sdbv... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não.